Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou fazer um guiazinho para iniciantes aí, tá? Para evitar que vocês fiquem perdidos no deslite, bem como foi comigo, tá? Vai fazer mais ou menos uma semana que eu tô jogando no joguinho, mas desde o primeiro dia aqui na live a galerinha chegou no meu chat, me ajudaram bastante, eu fui coletando um monte de informação assim, né? E eu cheguei à conclusão de que a gente precisa de vídeo aqui nesse YouTube, então eu vou fazer esses vídeos para a galera BR, né? Então por favor, se você gostar, se o vídeo te ajudar, já deixa seu like, acompanha eu lá na Twitch, tá? O link vai estar embaixo, mas é twitch.tv.tv barra Sr. Newton, disfarça. Sr. Newton, do mesmo jeito que aqui, vou digitar aqui, ó, só para vocês verem, é assim que vocês vão me procurar na Twitch. Pronto. Primeira coisa de tudo, galera, você vai começar o jogo, você tem que saber que é um jogo gacha, né? É um jogo de farm, e você vai ter sempre várias opções para explorar o jogo, você sempre vai ter uma opção ou outra ali que você, no final das contas, vai precisar fazer todas, né? Porque tudo vai acrescentar um pouquinho no seu progresso, mas vai ter aí meio que uma certa sequência que você pode seguir, ou não, de uma certa forma assim, no final das contas, você vai precisar fazer tudo mesmo, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer, você vai chegar, você vai começar o joguinho, você vai ter os seus 10 garantidos, você vai ter um Not-5, ou vai ser o Wukong, ou vai ser o Lilin, tá? Eu peguei o meu macaco, certo? E qual que é a recomendação, né, da maior parte das pessoas? Se você não pegar o Lilin, se você pegar o macaco, né, no caso, você pode tentar dar re-roll na sua conta. O que é dar re-roll na sua conta? É resetar a conta e ficar fazendo ela de novo e de novo, até toda vez que você dá o... Até chegar numa vez que você vai sumonar aqui seus 10 primeiros, e aí você vai pegar o Lilin, tá? Se você pegar aquela tigrezinha cintilante também, lembrando, ela é 4 estrelas, porém os cintilantes são muito raros aqui no jogo. Então se você pegar aquela tigrezinha cintilante, ou então a Pandora, né, são dois bonecos que você pode manter, porque eles vão ser praticamente o Lilin, só que o melhor, entendeu? Então vamos lá, se você pegou o macaco e quer continuar com o macaco, não tem problema, tá? O pessoal recomenda muito mais o Lilin, e não tá errado, o Lilin, de uma certa forma, ali no PVE, ele vai te carregar bem mais na história, tá? Mas o macaquinho, ele tem ali certo... ele não tem um certo, ele é útil também, ele também é um bom farmer pra você, ele vai te carregar na história, né, você vai conseguir aquelas runinhas vampire nele lá e tudo mais, ele vai ser um bom boneco de você colocar a runa nele. Porém, se a gente pensar, ah, o Lilin, o Lilin vai te ajudar a fazer o Cronos 10 melhor, o Lilin talvez te ajude até na história melhor mesmo, né? Então vamos lá. Enfim, além do Lilin e do macaco, né, a gente vai ter aí outros bonecos. Você, vamos supor aí, você escolheu o que você quer, né? E aí agora você vai precisar montar um time, certo? Bom, se você puxar outro Not-5 no começo, igual foi o meu caso, eu puxei o Wally e o Thor juntos, inclusive, inclusive foi por isso que eu não dei o Reroll na conta, quando você faz isso, você pode usar esses Not-5 tranquilamente no começo ali, porque só por ele ser um bicho 5 estrelas, ele, no começo da história dele, vai fazer um estrago bem melhor, né, vai te ajudar bastante. Só que, com o passar do tempo, você vai precisar de uns certos bonequinhos, suporte, principalmente suportes, pra te ajudarem a se manter vivo, porque o seu DPS não vai dar conta de matar todo mundo certinho, igual matava antes, porque todo mundo vai ter muito mais vida, etc, etc. Então, o que você vai fazer? Você pode pegar aqui a Berenice, ela é 3 estrelas, tá? O mobzinho 3 estrelas, muito gostosinho, tá? Ela dá um escudinho muito bom, você vai colocar ela com o máximo de HP possível, tá? E também vai ter a shampoo. As duas são bonecos, assim, maravilhosos, são dois suportes maravilhosos. A Bastet, que é a Berenice, ela vai te dar um escudinho muito bom. E a shampoo, ela vai te dar uma cura em área, e uma cura single target também muito boas, tá? E, ao seguir, né? Ao seguir, o que que você vai ter? Você vai ter a Gabriele. A Gabriele, galera, ela é um mob de fusão, certo? Que ali nos primeiros dias, tipo assim, ah, nos primeiros e segundos dias, eu já não acho que compensa tanto você focar em upar, em farmar ela, né? Porém, você upa um pouco os seus mobs, né? Até chegar numa hora ali que você tá bem upadinho com os seus mobs, você já colocou eles na ascensão, né? Eu vou fazer um guia de ascensão, eu vou fazer um guia específico de tudo, tá? Senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Mas vamos lá. Você vai melhorar seus primeiros personagens, tá? Você vai colocar eles aí no nível 50, 40, até chegar uma fasezinha assim, o quinto dia de conta, mais ou menos ali. Aí você já vai tá farmando os negócios de ascensão aqui, né? Essas coisinhas aqui, ó. Você já vai tá farmando isso aqui melhor. Aí já compensa você começar a fazer a Gabriele, tá? A Gabriele é um suporte muito bom, que você, inclusive, pode ser o seu primeiro investimento de abelimão, né? Que é aquele bichinho lendário que upa a skill de 5 estrelas. Aquilo ali é um recurso muito raro no jogo, e é muito importante você lembrar de guardar aquilo ali pra bonecos que você vai ter certeza que vão ser úteis pra você. Mas, enfim... Pode fazer a Gabriele sem medo, pode colocar a abelimão nela sem medo, blá, blá, blá. Só que tem o Drew aqui também, que é um bonequinho 3 estrelas, que se você não tiver um DPS, como é o meu caso, né? Que eu não tenho os DPS realmente bons, assim, no começo. Eu tenho o Hades e o Thor e tudo mais, só que todos eles precisam de uma runa muito boa, né? E como eu tô no começo da conta, eu não vou conseguir isso agora. O Drew é muito bom de upar, tá? A Mona, você toma muito cuidado com ela. Você pode colocar ela até o 40, mas você não passa ela de estrela, você não bota muita fé nela não, tá? Porque ela é um mob legal, que vai servir pra algumas coisas ali na história, mas rapidinho você vai substituir ela. Agora que eu dei uma visãozinha geral sobre os mobs, né? Eu vou falar pra vocês o que você vai poder farmar. O seu foco principal vai ser progredir na história, certo? Porque a história, quando você fechar ali todas as fases, você sempre vai dropar alguma coisinha que vai ser bem interessante pra você ter. Porém, pra você conseguir chegar ao ponto de fechar isso daí, né? Tipo assim, passar a história bem, você vai precisar ir pra outros lugares da história, porque vai ter uma hora que você vai travar na história e não tem jeito, né? Todo jogo é assim. Chega numa parte da história que você vai travar e você vai precisar melhorar os seus bonecos em outras coisas. E aí, como é que você vai melhorar os seus bonecos? Como que você vai deixar os seus bonecos mais fortes? Primeira coisa. É a ascensão, né? Como eu já falei pra vocês, que é inclusive isso que eu deixei farmando aqui, que vocês viram no começo, vocês veem aqui em Provação, tá? Aqui no Milagre Sônico. E você vai pegar essas essências aqui, né? Essas essencinhas aqui que são chamadas de Onda de Fluxo. Isso aqui vão ser os materiais que você vai usar pra acender os seus bonecos. A ascensão é específica de cada elemento, né? E você vai precisar... Assim, é bom que você consiga pelo menos cada boneco que você use, tá? Não tenta ficar upando todos, tá? Foca em cinco bonecos principais e tenta pegar todas as essências pra colocar a ascensão deles no mínimo ali no três. Quando você coloca no terceiro nível de ascensão, você melhora uma skill de todos os bonecos. Todos os bonecos têm uma skill pra melhorar no terceiro nível. Então é importante que você tente colocar aí o mais rápido possível, né? Pelo menos na terceira skill. Beleza. O que mais que a gente pode fazer pra melhorar os bonecos? Ah, outra coisa. Se você quiser o pá XP, né? Que faz parte, né? O pá o nível. Você vai farmar essas fasezinhas que ficam aqui do lado, tá? Essas fases que, se eu não me engano, são chamadas fases de treino. Você geralmente tem que passar aqui até a quinta fase e quando você chegar mais ou menos no meio aqui, você vai liberar essa fasezinha pra você farmar. Essa aqui é a quinta fase mesmo. Vamos lá. Próxima coisa. Lá em Provações também, né? A gente tem que lembrar que nesse tipo de jogo aqui, as runas são as coisas mais bonitas, né? As coisas que mais tem efeito ali nos mobs. No começo do jogo, não compensa tanto assim você farmar runa. O que que você vai focar primeiro? Progredir na história, aumentar nível de personagem. Se nada disso estiver dando certo, você vai procurar runas melhores ou melhorar as runas que você já tem, tá? Lembrando, o Gold aqui, eu vou fazer um guia específico pra runa também, então você já se inscreve no canal aí, que quando eu lançar você vai ficar sabendo. Entra no Discord também, no Discord você vai ter o aviso sempre que eu estiver online na Twitch, sempre que eu postar mais vídeos no YouTube, etc, etc. Mas vamos lá. Isso aqui, galera, é importante que você consiga, pelo menos o ideal mesmo, é que você consiga fazer o sétimo andar. O Cronos, ele é mais fácil de fazer e ele tem as runas meio que principais, assim, do jogo, né? Que se você tiver essas runas aqui boas, você vai conseguir fazer os... os... os bosses, a história, você vai passar e tudo mais. Então, foca primeiro no Cronos, tá? Os meus bonecos, eu tenho três bonecos que precisam dessas runas que dropam só no Apep. Então, eu, no caso da minha conta, tive que focar um pouco mais aqui. E ainda tá difícil, né? Tá um pouquinho difícil, mas fazer o quê? Cronos. O que que você vai fazer? Só vai farmar runa, certo? É... Tenta upar, assim, no comecinho do jogo, preferencialmente quatro estrelas, as três estrelas pra baixo, você quase não vai usar, você vai usar por um período muito curto, então não precisa upar pra mais doze, mais nove, até o mais seis ali, tá tranquilo de upar assim. Próxima coisa. Vem farmar aqui o Cronos, o maior andar que você conseguir, tá? Adicionem amigos, adicionem amigos, preferencialmente amigos que solem o boss, né? E você vem aqui e tenta selecionar os bonequinhos aí que seu amigo tem, que vai te fazer, vai te carregar. Meu Deus, eu não sei. Inclusive, isso aqui é uma coisinha que quem é da live já conhece, né? Mas vamos lá. Você pega um mob que o seu amigo tem aqui, que é um mob mais forte, que vai solar a fase do boss que você tá travado, né? E aí você vai dropar uma runinha acima, né? Então vai ser uma boa pra você farmar com mob de monstro. Bom, upar as runas, você só upar as runas, vou fazer um guia específico de runa, mas toma muito cuidado, tá? Nem as cinco estrelas compensa upar tanto. Geralmente você só vai querer upar as seis estrelas e até as seis estrelas não compensa colocar no nível máximo, tá? Algumas, a menos que você tenha certeza que você vai usar o resto do jogo, aí já compensa, mas isso aí é uma coisa mais complicada, mais detalhista, que eu vou precisar de um vídeo específico pra vocês. Mas vamos lá. Farmar runa, ok. Esses aqui, os três que eu falei, farmar a história, farmar o XP lá na história, né? Farmar o despertar ali, ascensão dos bonecos, e as runas. Passar os bonecos de nível, né? Eu já vou falar um pouco sobre isso, mas eu acho que faz, cabe em um guia de farm também, mas vamos lá. Você vai guardar os seus estrelas e monos. Ah, e outra coisa, sempre que você pegar boneco repetido, você pode vir aqui e clicar em ressonância tranquilamente, tá? Você vai ressoar os bonecos aí, e você vai ganhar um poderzinho a mais, um statuszinho a mais pra selecionar aí no seu boneco, e você vai ganhar outro monstro, um Estrelimon, três estrelas, que ele simula o mesmo monstro que você acabou de, entre aspas, gastar. Então, se você não gasta nada, você, na real, só ganha status pro mobzinho que você colocou o bicho repetido, tá? Não importa, se for cinco estrelas, você também pode fazer ressonância. Bom, o Abilimon é muito raro, muito raro, eu já falei isso pra vocês, blá, blá, blá. Opar seus bichos de estrela, você vai precisar colocar eles no nível máximo das estrelas dele, né? E colocar quatro bichos da mesma estrela pra upar ele pra próxima. Isso aí todo mundo já sabe, todo mundo que já joga gacha, né? Mas eu posso fazer um guia específico e tudo mais. Opar seus bonecos, tome muito cuidado com o boneco que você coloca aí nas seis estrelas, tá? Tem que ser um boneco que você sabe que vai usar pro resto do jogo, porque é muito recurso, principalmente no começo do jogo, pode ser que não compense muito pra você. Tá, outras coisas importantes que te dão recursos, tá? Mas não estão diretamente ligadas ali com a força, o nível e o poder dos seus personagens. Provações. Milagre cúbico. O milagre cúbico é meio que um labirinto, digamos assim, né? Que você todo dia, todo dia não, a cada dois dias ele vai mudar e você vai pegar runas que você vai passar uma fase, aí você vai pegar uma runa pra melhorar o seu time, e aí você pode pegar um mob novo, então cada rotação é diferente, porém, é sempre proporcional ao seu nível. Você sempre vai conseguir fazer isso daqui se você tiver um time no mínimo sinérgico, entendeu? Não se preocupe muito com isso aqui ser muito difícil, você geralmente pode fazer. Aqui dropa disco pra você sumonar mais e tudo mais, e dropa recursos gerais assim pra conta, sabe? Runas também, dropa algumas coisas pra você conseguir runa. E nessa loja aqui tem umas coisinhas muito interessantes, essas runas seis estrelas que geralmente compensam comprar desde que tenham status que você geralmente quer de acordo com a runa. Por exemplo, essa runa aqui de ataque, ela aumenta o ataque, certo? O principal efeito dela que é no conjunto de quatro, ela aumenta o ataque também, então você geralmente quer no status principal aumento de ataque, só que se você olhar aqui, ela também aumenta vida, defesa e a resistência. Geralmente são status que você não tá tão preocupado assim no mob que ele é feito pra dar dano, né? Então, talvez essa runa aqui não seja uma runa que vale a pena você comprar. Agora, essa runa aqui é uma runa que tem velocidade e dano crítico, que são status que você quer em meio que qualquer mob, na verdade, né? Mas principalmente os DPS são mobs bons pra colocar uma runa dessa. Porém, se você tiver uma runa melhor com ataque por cento aqui ou taxa crítica no lugar da SPV, seria melhor ainda. Então, tenta pensar aí no que é mais de acordo com a runa, certo? Lembrando que eu vou fazer um guia de runas também, então vocês vão ter mais uma noção sobre o que comprar. E a prioridade pra você nessa loja aqui do Cubo é o Ablimon Épico que tem desconto, tá? Esse de 300 aqui você vai comprar toda semana. Disco de ouro pode ser uma boa também, tá? E esse Ablimon Épico aqui eu já não sei se compensa tanto porque ele é bem carinho se você comparar o outro é metade do preço, né? E com o tempo você vai ganhando bastante Ablimon Épico, porém, se for sobrando dinheiro, né? Se você comprou tudo aqui, você pode comprar Ablimon Épico tranquilamente, tá? Eu, por exemplo, tô guardando aqui porque eu não sei como é que vai ser depois que a loja atualizar, mas enfim. Outra coisinha ali que é o a torre, né? O milagre infinito. Aqui, cara, é bem importante você tentar progredir o máximo, tá? No nível máximo você vai conseguir muitos recursos, você pode ver que você ganha disso, você ganha Ablimon aqui. E o mais importante, no último andar você ganha o Lucas. O Luquinhas ele é um mob muito bom, ele é útil tanto pra PVE quanto pra PVP e vale a pena você guardar seus Ablimons pra ele também, tá? Lembrando, a Gabriele também merece o investimento, tá? De preferência, se você conseguir a terceira skill no máximo, você coloca e depois que conseguir no máximo, é só isso. Bom, gente, no quesito progressão da conta, eu dei um norte geral bem legal aqui pra vocês já, tá? Eu não quero continuar falando muito pro vídeo não perder retenção e acabar não sendo tão recomendado assim pra vocês. Então, se você gostou do vídeo, primeiro de tudo, deixa like, se inscreve, comenta alguma coisa aí porque me ajuda muito, sabe? Esse tipo de interação de vocês com o canal, faz o YouTube recomendar pra mais pessoas e além de tudo também eu queria pedir pra vocês colarem na Twitch, eu quero fazer live, eu faço live todos os dias aí por volta das nove horas, nove e meia eu já devo estar online, tá? E é sobre deslight, gostaria que vocês colassem aí pra gente farmar e trocar ideia junto e se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou fazer vários outros guias que eu acabei de ter ideia enquanto eu fazia aqui pra vocês, esse, né? Papai, amo vocês, fiquem no canal, até a próxima e eu fui, se inscreve na minha Twitch e venha entrar no meu Discord, se não entrar no meu Discord eu fico chateada.